A barraca de camping, essa jovem agora relatou que só conseguiu se livrar dele usando muita força para empurrá-lo e assim ela conseguiu fugir. A terceira acusação é do ano de 2018 e teria acontecido também durante os Jogos Universitários, só que dessa vez no município de Itapetininga. Felipe Prior teria estuprado outra estudante hoje com 23 anos. Ele se aproveitou de novo do estado de embriaguez dela. De acordo com a Jogos, o Felipe teria convidado para entrar de novo na barraca de camping. Os dois teriam mantido relações sexuais de maneira consentida, só que, segundo a moça, depois dele agir de maneira agressiva, ela disse que não queria mais, pediu para ele parar e que não aconteceu. Bom, de acordo com documentos obtidos pela revista Marie Claire, ele teria batido no rosto e no corpo dessa jovem por diversas vezes. Usando força, ele ainda tentou prender ela para que ela não escapasse. A moça disse que conseguiu sair da barraca só depois que ele pegou no sono, ou seja, ele dormiu, ela fugiu. As acusações vieram à tona depois que as três mulheres conseguiram ver o Prior, o reality show. Elas procuraram uma advogada criminalista e decidiram denunciar o arquiteto por estupro e tentativa de estupro. Então, para que você entenda em casa, é uma reportagem exclusiva da revista Marie Claire, que trouxe à tona três mulheres que se uniram depois de vê-lo no reality show e perceberem, sim, eu sofri violência. E a outra disse, eu também, eu também. E aí, essas denúncias nas redes sociais, elas se encontraram, se reuniram e decidiram fazer a denúncia. Eu acho que a gente fofocalizando SBT, ninguém aqui está acusando Felipe Prior de nada. É uma acusação que foi feita por...